Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre família e eu quero falar especificamente com você que se considera de direita, você quem se identifica como de esquerda, pode pular esse vídeo. Vamos lá, você que se considera pró-família, você precisa saber de uma verdade, você precisa saber que você está sendo enganado e não por nós de esquerda, é por seus políticos, militantes e líderes religiosos. Porque ninguém que é da esquerda é contra a família. Eu sempre vejo em redes sociais de conhecidos que se consideram como de direita algo em seus bios declarando que são pró-família, conservador e coisas do tipo. São seus líderes que de uma forma inescrupulosa criam uma narrativa identitária dizendo quem é a favor da família e quem não é. Mas essa ideia absurda é baseada em um vazio, em algo que não existe. Porque repito, ninguém da esquerda é contra a família. Isso não faz o menor sentido. Não existe uma disputa entre ser contra e a favor quando estamos falando de família. Que não falte o direito à família a ninguém, não importa sua religião ou orientação sexual. Vocês são enganados pelos líderes que dizem que a esquerda é satanista, é contra a família, entre outras coisas. Para no fim engajar vocês a votarem nos candidatos que convêm aos interesses de quem tem ou almeja o poder. Pegando pelo seu emocional, pelos seus medos e anseios. Quem se identifica como de esquerda é a favor da liberdade. Veja bem, a tal da liberdade, questão tão bem pautada pela direita, a liberdade de mulheres e homens constituírem uma família. Mas também a liberdade de mulheres com mulheres, homens com homens, como bem essas pessoas desejarem. Afinal a liberdade é tão bonita, né? Vocês gostam de liberdade que eu sei, vocês muito falam sobre liberdade. Então respeite a liberdade que o outro constrói a partir de sua trajetória. Então repito, isso não é ser contra a família. Convenhamos que não faltam exemplos de casais que são constituídos por um homem e por uma mulher onde um dos envolvidos causam a destruição da relação por ações e fiéis. Isso é que é ser contra a família e o compromisso estabelecido frente ao divino. Independente da sua orientação sexual. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é a esquerda, sobre o que realmente pensam as pessoas de esquerda, deixe suas dúvidas nos comentários e vamos dialogar. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que assine o canal, ative o sininho e aguarde mais vídeos.